Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like E se você gosta de Moruto, você tem que deixar o seu like Eu só vou ver realmente se você gosta do Moruto Se vocês deixarem muito like nesse vídeo E comentar que eu gosto do Moruto, beleza? Porque quem fizer isso vai realmente Olha pra mim, galerinha, olha pra mim Vai realmente entrar na minha Akatsuki, galerinha Então façam isso, deixem o like, se inscrevam no canal E comentem isso, porque eu vou fazer uma Akatsuki especialmente Pra vocês entrarem, beleza? Então façam isso e é nóis, galerinha Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Porque hoje a gente vai virar personagens do anime Boruto Ai, ai, consegui minerar 12 diamantes hoje Ai, meu Deus do céu, o Trevor e o Charazinho vão ficar muito felizes Porque a gente vai poder fazer muita coisa com esse diamante Ai, ai, eu vou ser o novo herói da casa Porque eu minerei 12 diamantes E certeza que eles não mineraram nada hoje Gente... O Ovinho, Ovinho, oi, oi Ovinho, oi, oi Gente, eu acabei de minerar 12 diamantes, sabia? Ah, que bom Ah, que bom Pera, eu minerei 12 diamantes e vocês não vão falar nada? Assim tá bom, assim tá bom, Charazinho Não, não, coloca mais coisa Ei, eu minerei 12 diamantes Ah, coloca ali no baú, tá? Obrigado, Ovinho Ah, coloca no baú, tá, obrigada Ok, ok Vocês não vão ligar? Não, obrigado, Ovinho Você é muito especial pra gente Você é muito especial, você é muito legal Muito obrigado Ovinho, é que a gente tá fazendo uma coisa muito importante aqui, entende? É, mais importante do que 10 diamantes Tá aqui Eu acho que eu quebrei aqui, deixa eu colocar isso aqui em volta O que que é mais importante que 12 diamantes, Trevor e Charazinho? Deixa eu ver se você vai gostar, sabia? É, verdade O que que é isso? Charazinho, fala você, vai Ó, sei que você gosta de Boruto, não gosta? Ah, gosto, por quê? Já pensou você ser um personagem do Boruto? Ah, claro que já, eu já sonhei Eu já, imagina eu fazendo um Rasenga e tudo mais Ia ser muito legal, mano Agora seu sonho vai se tornar realidade É, isso mesmo Como assim? Essa máquina aqui Essa máquina, ela faz você virar qualquer personagem do Boruto que você quiser Como assim? Me explica melhor isso Bom, em cada dessas coisas aqui, existem itens relacionados a todos os personagens de Boruto Aham Também é uma máquina de teleporte Então, bom, basicamente quando a gente se transportar A gente vai pra vila do Boruto E também com a vida deles Pera, você tá falando que essa máquina faz a gente trocar de vida com eles? Aham Aham Ah, então vamos, Temer, o que a gente tá esperando? Você não vai dar despedido do senhor Jojo aqui, não? Bom, senhor Jojo, eu já volto Eu só vou trocar de vida com alguém, tá bom? Eu já volto, depois eu volto Só temos que escolher Eu tenho que ajustar a máquina pra cada um aqui É, eu vou fechar a porta aqui porque isso já aconteceu Já Qual que você quer? Ah, eu quero ser o principal, eu quero ser o principal, o principal, o principal Ah, tá, pera O principal Pronto Você, Charazinho, qual que você quer? Eu quero ser o que mais gosta Ah, você gosta de comer, né Charinho? Eu vou ser o cara mais forte do anime, pronto Ai, meu Deus do céu Então vamos, né E agora, o que tem que fazer, Trevor? Dá licença, fica aí Fica aí que eu vou primeiro ativar a do Charazinho, tá? Ah, meu Deus do céu Isso não vai funcionar Isso não tem como funcionar, Trevinho Você acha que não tem? Eu acho que não Mas tudo bem, né Vamos ver Tá, primeiro a do Charazinho aqui Ok, ok E vai, Charazinho Calma Calma, calma, calma Tá indo, aí, aí, calma Agora eu só tenho que fazer uma coisa Fica aí pra lá, Rufinho Trevinho, eu acho que eu sei o que você tá errando Não, eu sei o que eu tô errando Calma, calma, calma É que eu tinha que ativar Eu tinha que ativar uma coisa, calma Relaxa, e agora, aí Ah, começou a brilhar, Trevor Eu sei E já foi, eu acho E agora é minha vez? Agora é sua vez, tá? Tá, tudo bem Eu tô preparado Primeiro eu tenho que colocar isso aqui Pra ativar a energia, tá? Tá bom Agora Beleza Tá preparado mesmo? Tô, tô Vai, Trevor Vai, vai, vai 3, 2, 1 E vai Ai, meu Deus do céu Vai, Trevor Vou te esperar rápido Agora eu Ai, meu Deus Será que isso deu certo? Não sei Eu acho que sim Eu tenho certeza, eu acho Acho que sim Ah, eu tô igualzinho o Boruto, Trevor Olha isso Pera, deixa eu sair Deixa eu ver O que? Você? Ah, Boruto Olha pra você, Trevor O que que tem eu? Você queria ser o cara mais poderoso Como assim? Eu sou o tiozinho do Lavin Você sabe das lendas, né? Sou o cara mais poderoso do... Eu não sou ninguém Pera Peraí, você virou quem, Charinho? Ninguém Você virou a Rinata, Charinho Pera Eu tenho a minha fuga Temos tudo conectados Por quê? Olha só Você é filho da Rinata Que é o Charinho E ela gosta de comer no tiozinho do Lavin É verdade Olha a Rinata pra você Você sabe, né, Trevinho Que a Rinata é a campeã de comer Lavin Lá no Itirado, né? Eu não sei o que tem de tanto poderoso Nesse tiozinho do Lavin Que eles dizem Eu vou tentar bater Com esse Lavin aqui na árvore Não vai acontecer nada Tenho certeza Meu Deus, olha isso Como que você fez isso, Trevor? É o Materazzo É o fogo azul E o fogo normal Faz isso de novo Olha lá Como que você fez isso, Trevor? Eu não sei Eu tenho o poder do Lavin Olha Ai, meu Deus do céu Então As lendas eram verdades, Trevinho O tiozinho do Lavin realmente é muito forte Eu acho que ele é o ser mais poderoso Ele ia ser tipo o criador de tudo, talvez Você sabe, né Que em vez de Gogodama Eu acho que ele teria Lavin nas costas, né? Aham Esse Lavin é muito poderoso Você quer umzinho? Ah, não Eu tô bem Eu tô bem E você, Characinho O que você sabe fazer? Ah, deixa eu ver Eu acho que eu consigo dar Das trigamas Sabe aquele negócio? Consegue? Você consegue ver nossos pontos de chakra? Consigo, consigo Peça do Ofinho, então Que é o Ofinho? Por que em mim? Porque sim Porque eu sou muito forte Ele não consegue nem tocar em mim Ai, Characinho Dói isso Ai Isso machuca, sabia? É, que legal Ofinho Oi Olha pra cima O que foi? AAAAAAAA O que é? Olha, olha Olha onde eu tô Ah, você sabe voar? Ai, eu sei pular alto Mas voar Voar eu não sei não Esse tiozinho do Lavin é muito poderoso Eu acho que Eu acho que realmente Eu quero ser ele Ele sabe fazer um Lavin muito bom também, né? Né? Nossa É um Lavin poderoso e bom Olha o que eu consigo fazer Oi, ai, ai Ai, ai Isso dói, ai Isso é o Shidori roxo Como que eu consigo fazer isso, já? Não sei Eu acho que é Rinata Oi Rinata não Quer dizer, Charazinho, né? É, mamãe O Charazinho agora é minha mãe Você vai levar ele pra comprar Ofinho Charazinho, meu caderno da escola acabou Você vai comprar mais um pra mim? Toma aí, ó Ai, não dá de mim Você já tá tendo até o jeito de mãe, já, ó O Trevinho Charazinho, não vai botar ele de castigo, tá? Tá de castigo Ah, você vai me pôr de castigo? Você vai botar ele de castigo? Não, não, não Você vai me pôr de castigo mesmo? Calma, vou, não Calma, calma Vai, tiozinho do lá Me colocou de castigo Me colocou de castigo Ah, eu acho que... Trevor Por favor Não me fala que a única forma da gente voltar pra vida normal Era com as máquinas Era com as máquinas Pera, pera, tá vindo uma coisa na minha mente O quê? Aqui no tiozinho do lá Eu consigo fazer uma coisa O que é isso? O quê? Ah! Ah! Que é isso? Ah... Eu acho que o tiozinho do lá Me sabe fazer mais coisas do que a gente pensa Ah! O que é isso? O que tá acontecendo? Eu não sei! Ah, o que é isso? É o seu O que você tá vendo? Eu tava... Ah, de novo É, o que tá acontecendo? Eu não sei Algum poder meu, eu acho Ou é a minha mãe fazendo isso? Que ano É ela! Renata! É você, mamãe! O que a Renata tá fazendo? Ela tá usando alguns juts na gente Ai, 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 ai Ai Tá tudo cego Sabe o que eu vou fazer, Trevinho? Já que ela tá fazendo isso com a gente Sabe o que eu vou fazer? Eu tava usando juts de água Você sabe Vem aqui, Trevinho Ai, ai, ai Desculpa, gente Desculpa, não Não, calma Ai, ai Trevinho, vem aqui Trevinho, vem aqui Eu amo Calma, calma Calma, calma, gente Calma, gente Oi, cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Estou te vendo Vem aqui Deixa eu te contar um segredo O que? Se o Charazinho É a minha mãe Quer dizer, então, que O que? Você tá pensando a mesma coisa que eu O que? Não tô entendendo O Charazinho é a Renata Então O meu pai é o Naruto Eu vou zoar ele Vamos Vamos Charazinho Oi Naruto-kun 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 Charazinho Ai, meu Deus Ah, de novo Ai, eu não sei pra onde que eu tô Ai, meu Deus Nossa, tá tudo Nossa Ela é muito poderosa Ela é Vamos voltar pra nossas vidas normais Eu acho que a gente já ficou muito tempo aqui Vamos, vamos Eu cansei de ser tão poderoso assim Ai, meu Deus do céu Mas Meu Deus, eu não consigo pular Eu sempre vou chamar o Charazinho de mamãe agora Ai, meu Deus Tá, deixa eu ativar Vou ter que reativar isso aqui, tá? Tá, tudo bem Vamos lá, então, Trevinho Tá Então Vamos Indo Bora Vamos, vamos Vamos, vamos Eu 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 Eu